Opa, e aí galera, fazendo esse vídeo aqui pra falar desse game aí, chama Sobek, o nome do, acredito que pronuncia assim, Sobek, ele é um jogo aí pra 2 a 4 jogadores, onde ele tem de cartas, né, e 7 collection, então ele vai ser, o desenrolar do jogo vai ser em 3 rodadas, onde cada rodada vai ter 6 colheitas de cartas, né, que falam, o jogo ele vem com poucos componentes, né, assim, o jogo físico ele é uma caixa pequena, então ele tem o componente do mapa, né, que a gente vai jogar, 3 tipos de cartas, então esse fundo aqui são as cartas iniciais, o fundo verde, com o fundo laranja são as cartas de personagens, então 9 tipos de personagens, e as cartas com esse fundo são as cartas de recursos, tá, então, é, as cartas podem vir, é, deixa eu só pegar uma aqui, com ou sem esse, acho que é o escaravelho, né, aqui em cima, e esse escaravelho ele vai determinar a pontuação dos, das combinações que você fizer, é, o que que a gente tem que atentar primeiro de tudo, é que existem vários tipos de recurso no jogo, cada recurso tem um ícone do recurso em si, ali em cima, aqui são peixes, madeira, trigo, pedra, esse recurso aqui ele é neutro, então você pode usar em qualquer um das combinações que você queira, é, boi, e esse aqui acho que são chifres, não sei, enfim, qual o objetivo do jogo, você acumular cartas na sua mão, e conseguir fazer uma combinação de cartas que sejam 3 cartas ou mais, é, do mesmo tipo de modelo, então o objetivo base do jogo é esse, é, o que que vai influenciar ter os escaravelhos ou não ali, no, na carta, vai influenciar o seguinte, vamos supor que todas as três cartas fossem, é, dessa maneira, então seria 3 vezes a quantidade de escaravelhos que tem, 3 o número de cartas, vezes a quantidade de escaravelhos que tem, ou seja, 0, então não é da pontuação nenhuma, só iria dar 3, mas se, por exemplo, tivesse nessa situação aqui, seria 3 a quantidade de cartas, vezes 6, que é o número de escaravelhos ali, que seria 18 pontos nessas três cartas aqui, então você pode aumentar essa pontuação colocando a carta do amuleto, que ela pode ser para qualquer uma das combinações, ou você pode colocar uma carta de personagem, que ali do lado, é, tanto direito quanto esquerdo, tem o tipo de recurso que o personagem pode representar, então, por exemplo, daquele ali, seria essa Cleópatra maluca aí, enfim, é, quando você vai baixar uma carta de personagem, você pode usar a habilidade especial dele, que está aqui embaixo, depois eu vou falar aí sobre as habilidades, ou você pode usar ele para fazer parte do set, usando o recurso que ele representa em cima, para aumentar a quantidade de pontos que você faz com aquele set, tá? acho que eu fiz errado aqui, hein? 7, não, tá certo, são 9, ok, tá? é, então o objetivo do jogo é mais ou menos esse, e ver quem consegue fazer mais pontuação no final do jogo, tá? no jogo a gente ainda tem os componentes, é, de, calma aí que eu vou mostrar o resto dos componentes, deixa eu só juntar essas cartas aqui, no jogo a gente ainda tem os componentes de, ó, esse aqui é tipo um token de maldição, maldição, acho que é maldição mesmo que chama, então tem um na cor de cada um dos jogadores, a gente vai ter o token inicial de cada jogador, né? No jogo físico, o token é mais bonitinho, e a gente vai ter tokens, é, de eventos, então, é, em cada um dos três rounds do jogo, vão ter cinco tokens de eventos, que a cada vez que um jogador fazer um, um, uma combinação de cartas, ele pode escolher, é, um desses, desses tokens e utilizar, então depois eu falo sobre os tokens, mas cada um dos tokens pode dar um benefício, ou um benefício pra você, ou um prejuízo pra um outro jogador, tá? Depois eu falo sobre ele, vamos falar aí um pouco mais sobre o jogo, então, no início de cada round a gente baralha todos, e sorteia cinco e coloca eles pra ficar no jogo, no round, né, do jogo. Então, primeiramente, como a gente faz aí o setup do jogo, a gente pega as cartas iniciais e distribui uma pra cada jogador, jogador, vamos fazer aí que a gente tá criando um jogo aí pra dois jogadores, tá? Só pra vocês estender o fluxo do jogo. Então, esses dois jogadores vão virar, né, o token deles, o token não as cartas, e dessas cartas, eles já tem mais ou menos uma noção de quais tipos de cartas eles vão precisar. Antes, né, a gente vai embaralhar todos esses tokens aqui, né, colocar ali, vamos embaralhar, e vamos comprar cinco, um, dois, três, quatro, cinco, isso. Vão ser esses tokens aqui que vão ficar no jogo. Agora, que a gente pegou, né, nossas cartas, embaralhou ali, a gente vai pegar, vai tirar as cartas de iniciais do jogo, vai pegar as cartas de personagem, vai embaralhar com as 45 cartas do jogo. Agora, como vai funcionar? A gente vai colocar aqui embaixo desses espaços aqui, vocês vão ver que vão ter um espaço aqui pra cada carta, que vai totalizar nove cartas aqui embaixo do tabuleiro aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove espaços. Uma coisa importante, se você for colocar uma carta de personagem, aqui no caso, a carta tem que ser sempre virada pra baixo. Se for carta de recurso, igual a essas cartas aqui, ó, então a carta vai sempre virada pra cima. Então, tendo isso em mente, vamos supor que o primeiro jogador fosse esse aqui, do boi e da pedra. O jogador, ele sempre pode comprar qualquer uma das quatro primeiras cartas, qualquer uma. Se o jogador optar por pegar a primeira carta, ele não tem nenhum tipo de penalidade, mas, por exemplo, ele pegar a quarta carta, essas três primeiras cartas vai pra baixo do token dele de maldição, tá? E esse token de maldição vai influenciar o jogador com mais maldição no final daquela rodada, tá? Eu vou explicar um pouco sobre isso. Então, vamos supor que é esse jogador aqui. Então, pra ele é legal vaca ou pedra? Então, ele pega essa vaca aqui, ó, coloca na mão dele e esse peixe vai pra baixo aqui do token de maldição dele. Vou deixar aqui o token de maldição dele pra cá. colocar. Isso. Ok. Agora tá na vez desse jogador aqui. Então, ele pode, mais uma vez, pegar essas quatro primeiras cartas. Então, pra ele é peixe ou... é... ou peixe. Vou optar por essa primeira aqui, ó, já que ela tem uma bonificação de dois ali, as outras não fazem tanta diferença. Então, vai acontecer nada com ele. Beleza. isso. Esse aqui, agora, ele pode pegar, mais uma vez, as quatro primeiras. Então, vai pegar essa aqui, porque vale o risco ali de acabar. Esse aqui, vai pegar essa aqui, que tem um escaravilha ali em cima e essa vai pra baixo do token dele ali da maldição. Esse aqui pode pegar dessas três. Então, vai pegar esse... vai pegar esse amuleto aqui. Ok. Essas duas vão pra baixo do token dele. Então, acabou aqui. Nós vamos fazer mais uma fase de colheita. Então, ok. 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 A gente vai virar só os recursos... Ok. Tudo bem. Então, esse aqui que finalizou, então esse aqui começa, né? Beleza. Então, a gente tendo isso em mente, o fluxo do jogo, que é o que eu mostrei aqui agora. A gente tem que ter... é... no jogo a gente tem três tipos de ações que a gente pode fazer. Então, a primeira ação foi essa, de pegar a carta. A segunda ação que a gente pode fazer é jogar uma carta de personagem. Então, fazer a habilidade daquele personagem. Uma carta dessa aqui. A gente faz a habilidade do personagem. E a terceira e última ação é jogar o set que você tenha na mão. Tá? Igual, por exemplo, esse aqui vai o primeiro turno dele aqui, ó. E vai pegar esse peixe, que é bom pra ele. Não vai acontecer nada. Já esse outro jogador aqui, ele pode fazer a ação de jogar um set aqui, ó. Então, esses... esses... é... dois bois com esse cordãozinho aqui, ó. Se ele jogou a... o set, então ele pode pegar qualquer um desses três aqui e usar. ou como benefício próprio, ou pra poder prejudicar o outro jogador, tá? Depois eu vou explicar o que é... cada um desses tokens aí pode fazer. O jogador, se ele não for pegar benefício de nenhum deles, e mesmo assim, é... ele... ele pode pegar pra evitar que o outro jogador se beneficie daquele token ali em específico, tá? Hum... ok? É... então... é... no final do jogo... a gente... a gente... quer dizer, desculpa, voltando... é... nós vamos repetir essa ação de fazer a colheita aqui... seis vezes... cinco vezes, se for um jogo pra dois jogadores... aí acaba a primeira rodada, tá? Aí acaba a primeira rodada. Como vai funcionar no final de cada rodada? O jogador que ainda tiver cartas na mão... ele pode baixar os sets que estão na mão dele... só que... tem uma diferença... é... quando ele vai... quando a gente baixa o set como uma das nossas ações... a gente coloca a carta pra cima, assim, desse jeito... e ela conta... é... multiplicando... então você vai multiplicar as cartas pelos escravelhos que tem. quando você bota um set no final da rodada... ah... eu coloquei esses três peixes aqui no final da rodada... você coloca as cartas deitado... e ela só vai marcar o... quantidade de escravelho que tem. mesmo que não marque nenhum ponto... é bom você colocar a carta... porque... as cartas que sobraram na sua mão... e você não conseguiu colocar em nenhum set... elas vão pra baixo da sua pilha de maldição... a pilha de maldição... como ela funciona? o jogador que tem mais cartas de maldição... ele vai... é... andar pra trás na trilha de... é... de pontuação de acordo com o símbolo que ele tiver... por exemplo... vamos supor que chegou a pontuação aí... o azul ele tá lá em 52... e o amarelo tá lá em 40... por exemplo... aí chegou lá na hora de contar as pontuações... e o azul... ele tem... 23... pontuações de... é... de cartas de maldição... então... ele vai voltar... é... uma vez... pra cada 10 cartas que... ele tiver... é... na mão... então ele vai voltar... uma vez pro mesmo ícone... duas vezes pro mesmo ícone... então ele vai voltar ali pra trás... pelas cartas de maldição... então por exemplo... vamos supor que... o jogador... ele tenha 7 cartas de maldição... esse aqui... e esse aqui tenha 6 cartas de maldição... então esse aqui... como tem mais... ele volta só uma vez... então... se tiver... mais de 20... até 20 cartas... então ele volta mais um... se tiver 30... ele volta mais... entendeu? então basicamente... seria assim que funciona a questão da... da... da maldição... no final do jogo... quem tiver mais pontuação nessa trilha... ele ganha... ou se durante o jogo... um dos jogadores... conseguir chegar até 100... ele vence... também a partida... tá? agora... acredito que são... todas as informações necessárias... para jogar o jogo... agora... o que que a gente tem que saber... para que que serve... os personagens... e... para que que serve... os... são 9 personagens... deixa eu separar eles aqui... talvez eu não lembre... de todos... dos... não... tá... beleza... vamos lá vamos falar primeiro dos personagens então vamos lá esse primeiro aqui ele é o mercador né mercante sei lá ele quando você usa ele você pode pegar qualquer uma das quatro cartas que tiverem lá na sequência que eu falei né que tiverem disponíveis bom então vamos supor ele pode pegar qualquer uma e ele pode pegar qualquer uma dessas quatro cartas e não vai adicionar a pilha de corrupção as cartas que é que ficarem né ele não vai tirar as cartas que ficarem na filha de corrupção então esse é o mercante é esse esse próximo aqui ele é o sacerdote né e o sacerdote eu acredito que tem duas cartas do sacerdote que tem a mesma coisa aqui embaixo então o que é que o sacerdote pode fazer é os personagens ele pode descartar todas as cartas de um determinado tipo da pilha de corrupção tá é ele só não pode descartar amuletos tá é então por exemplo vamos supor que embaixo da pilha de corrupção esteja cinco cartas de boi lá embaixo ele pode descartar todas as cinco cartas então tem esses dois sacerdotes aí tá e essa próxima aqui é a rainha sobek é essa rainha e ela vai fazer o seguinte o personagem que jogar ela pode comprar três cartas só que por exemplo na última na última fase de colheita que que for colocar as nove cartas aí só coloca seis cartas ao invés de nove tá com essa mulher aí então cara joga ela compra três cartas só que na última fase de colheita vão ter seis cartas disponíveis ao invés de nove cartas e essa próxima aí a cortesão e essa cortesão ela permite o seguinte lembra que eu falei lá que a gente coloca o set né collection lá e tal então essa cortesão ela permite que o cara jogue uma ou duas cartas em um set que você já tenha na mesa então aumenta bastante a pontuação do cara tá e por último aí é o escriba o escriba você faz os seus oponentes descartarem cartas é que se sacaneia demais esse escriba que anda as cartas que mais sacaneia o jogo é porque por exemplo vamos que o pessoal tá com muita carta na mão então você joga ela o pessoal tem que descartar o excesso de cartas além de seis e essas cartas em excesso elas vão para a pilha de corrupção do do cara né em si então a gente tem dois escribas aí a gente tem o ladrão o ladrão o ladrão ele vai você pode roubar uma carta da mão do outro jogador o jogador ele só mostra o fundo da carta então você pode escolher entre roubar personagens ou então é os recursos né e por último aí a gente tem o vizir vizir né o vizir você pode adicionar uma carta de uma pilha de corrupção de um oponente para sua mão então você pode é forçar a pilha de corrupção de algum personagem procurando alguma carta que você precisa e tirar a carta de lá e bota na sua mão para você fazer um 7 aí com ela lembrando sobre os personagens cada personagem ele tem um ícone de um recurso ali na parte de cima dele então você pode usar ele como parte de 7 ou você pode usar ele com a situação do seu turno jogando a habilidade dele tá então você decide como usar os seus personagens agora vamos falar aí dos tokens de eventos né então vamos primeiro separar as variedades de tokens e vamos tentar lembrar aí lembrando eu posso dar uma travada aqui para lembrar dessas esses tokens mas eu vou tentar e fazer o melhor aí para tem dois cada um e um só tem tem um token só então vamos lá os e os primeiros tokens que eu vou falar é desse símbolo aqui ó bom então esses tokens aí você vai fazer o seguinte deixa eu pegar aqui os tokens aqui dos oponentes para poder explicar melhor você vai é vamos supor que quem usou foi o vermelho então o vermelho ele tá com esse token ele usou esse aqui então ele vai mover o personagem dele para o próximo token o próximo espaço que contém o símbolo daquele token o próximo espaço que contém o símbolo daquele token e vai mover o oponente dele para o espaço para o espaço anterior né então ficaria mais ou menos assim acho que eu não usei as palavras certas não mas do jeito que eu fiz aqui acho que deu para vocês entender então é mais ou menos isso você move o seu personagem para o próximo espaço correspondente aquele token e move o seu um dos seus oponentes para o espaço anterior que corresponde ao token ali então e todos esses três quatro tokens aí é a mesma coisa aí tá que corresponde corresponde é o próximo que é o inundação é ser esse aqui ó é quando você pega esse aqui você faz você pode fazer um turno novamente tá quando você faz quando você pega um um token desse aqui é um token desse aqui muito bom esse aqui ok é o prosperidade ele funciona mais ou menos assim você coloca essa prosperidade em cima de qualquer 7 que você tenha feito e esse 7 vai contar como mais duas cartas tá então aqui ao invés de ter uma duas três quatro cinco ficaria como 7 por causa desse prosperidade que está em cima é totalizando muito mais pontos é esse de curse aqui você pode entregar ele para um oponente seu e é a pilha de corrupção dele vai contar como tendo duas cartas a mais três tá é e por último é o você vai pontuar aqui na sua trilha de pontuação né a quantidade de cartas de corrupção é a quantidade de cartas que você tem na sua pilha de corrupção então por exemplo se você tiver 11 cartas na sua pilha de corrupção você pega esse aqui você vai pontuar os 11 pontos e só que as cartas vão retornar para sua pilha de corrupção tá você continua com as cartas abaixo da pilha de corrupção mas serve pelo menos você dá uma pontuada e talvez aí amenizar a quantidade de casas que você vai voltar aí posteriormente aí tá é bom para quem tem muita corrupção isso aqui enfim esse é o jogo espero que eu tenha ajudado se você ficou alguma dúvida aí coloca aí nos comentários aí que eu tento explicar peço desculpa aí se eu travei aí explicando alguma carta de personagem algum token desse aqui é que realmente como o texto é o jogo ele tem pouco ou nenhum texto e é a acaba que eu travei um pouco e ainda tem esse toque aqui ainda que é adiciona todas as cartas da sua pilha de corrupção para a sua mão porra esse que é top demais e é bom jogo a todos valeu falou e aí